A gente fez uma revolução drástica aqui, porque foi trocado da água para o vinho. A família Binda produz leite nesta pequena propriedade em Fagundes Varela. A produtividade era baixa e o custo alto, porque não havia uma gestão adequada. A renda mal passava de 800 reais. A gente achava que estava ganhando, mas fazendo as contas, né, fazia até me apavorei. Eles então procuraram o programa de gestão sustentável. E aí as coisas começaram a mudar. A gente faz um diagnóstico da propriedade, um diagnóstico social, ambiental e econômico. A partir desse diagnóstico, a gente vai elaborar um plano de gestão. Com planejamento e melhorias na propriedade, a produção aumentou e o lucro também. O faturamento agora é de quase 6 mil reais por mês. Foi um aumento de 540% na renda agrícola, de um ano para o outro, a partir dessas ações que a gente implementou. Eles aprenderam a ajustar o manejo do campo. Esse ano aqui nós troquemos já dois tipos de pasta. E a investir na estrutura. Nós construímos um galpão novo ali, né, assim simples, a gente fez, tipo também a sala de ordenha. O filho Tiago já não pensa em deixar o campo. Abandonar essa carreira de eletricista e seguir aqui os passos aqui do pai e da mãe. Hoje o programa faz a diferença na vida de mais de 40 mil pequenos agricultores gaúchos, para quem o futuro já começou. Saber administrar e cabeça pra frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto